Alô meu amigo Américo Lopes, aqui é o cantor Toninho Ferreira passando aqui hoje para lhe desejar feliz aniversário e desejar que essa data se repita por muitos e muitos anos e que você continue com essa inspiração para fazer essas músicas bonitas que você faz abraço especial do seu amigo Toninho Ferreira e feliz aniversário meu amigo Américo Lopes